Como é que é o cara? Abre logo essa porta. Tô indo. Teodoro, tá aí? Não tá não, ele saiu. Como é que ele saiu? Combinou comigo de ir até a casa do Neco fotografar umas minas peladas? Tudo menininha da PUC. Ei, por que demorou tanto? Tem mulher aí, não tem? Não tem não. Pra cima de mim? Tô cheirando mulher, rapaz. Na Chanel, mas é perfume de mulher, não é mulher não. Pera aí, aqui não. Ah, seu viado, é mulher mesmo, deixa eu ver. É, é, é casada. E daí, tá dando pra você, não tá? Que diferença faz? Olha, volta mais tarde, Hugo. Agora estou muito ocupado. Garanto que está mesmo. Mas sabe, você me enganou. Nunca tinha visto você como ele antes. Pra mim, tinha toda a pinda de bicha. Teodoro tá aí dentro, não tá? Não, não está não. Eles saíram disso há um dia. Olha, se fosse o Rube, eu quero entrar também. Quantas vezes preciso dizer que ele saiu? Quem é a dona? Eu conheço? Mora aqui na vila? Já sei, é a Inês da casa 12. Eu sempre fui louco pra comer essa mulher, rapaz. Não é Inês, não. Não é ninguém aqui da vila. Teodoro, vai demorar? Acho que sim. Como é que você sabe? Bem, quer dizer, ele saiu de mala. Mala? Foi viajando, não disse nada? Morreu alguém da família? Morreu. Quem? Ah, não, quer dizer, ele não falou nada. Você sabe como é o Teodoro. Vou telefonar pro Neco e mandar ele trazer as menininhas aqui pra casa. Vamos carimbar a Sarmila. Se ele aparecer, desprei pra lá. Você também, se quiser, pode trazer a mulher casada. Tá. Tchau. 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 Obrigado.